Sejam bem-vindos a essa aula, que nós vamos explorar um pouco mais as conversas. Vamos criar um novo chat, podemos utilizar a versão 3.5. Vamos pedir, escreva um texto, o que é inteligência artificial. Caso você faça essa pesquisa no Google, serão retornados vários links e você deverá abrir um por um. Nós temos um texto que foi gerado. É importante salientar que esse texto não foi extraído de nenhum site. Ele simplesmente foi criado do zero. Podemos observar que foi criada uma lista com quatro tópicos com algumas áreas principais. Aprendizado de máquina, redes neurais, processamento de linguagem natural e visão computacional, que são, de certa forma, as principais áreas da inteligência artificial. Caso você queira saber mais sobre algumas partes do texto, podemos pedir para que ele escreva mais sobre o tópico número 3. Digitamos, escreva mais sobre o tópico 3. Será escrito um novo texto, considerando somente a área de processamento de linguagem natural. Perceba que foi criada uma nova lista de tópicos com as principais áreas. Reconhecimento e geração de fala, análise sintática e semântica e assim por diante. Caso você queira saber mais sobre análise de sentimento, nós podemos pedir novamente. Escreva mais sobre o tópico 3 do texto acima. Perceba que eu estou escrevendo o texto como se eu estivesse escrevendo para um humano. Note que ele não entendeu. Ele está escrevendo novamente sobre processamento de linguagem natural. Podemos clicar em stop para que a execução seja encerrada. E precisamos tentar um outro prompt. Escreva mais sobre o tópico 3, que é... Vamos observar qual é o título. Análise de sentimento. Agora sim, nós temos um texto que foi gerado considerando esse tópico de análise de sentimento. Não entende exatamente o que você quer que seja gerado. Dessa forma, você precisa ser um pouco mais específico. Vamos agora considerar a situação de que nós trabalhamos em uma empresa de desenvolvimento. Precisamos tirar um dia de folga. Porém, estamos com muito trabalho atrasado. E nós precisamos escrever um e-mail para o nosso chefe pedindo esse dia de folga. Eu vou colar o seguinte, pronto. Meu nome é Jones e eu trabalho em uma empresa de desenvolvimento. Estou com muito trabalho atrasado. Porém, preciso pedir um dia de folga para fazer uma viagem turística. Escreva um e-mail para o meu chefe pedindo este dia de folga. Note que nós temos o texto com o e-mail. O título do e-mail está falando sobre a carga de trabalho, que seria benéfico um dia de folga. Aqui nós temos a indicação de que, há algum tempo, eu planejei essa viagem que ocorrerá na próxima semana. Aqui ele coloca toda a justificativa para fazer a viagem. Aqui nós temos a parte do texto, que nós temos consciência dos prazos e responsabilidades. Está colocando, inclusive, soluções do que pode ser feito durante esse dia de folga, como delegar tarefas ou adiantar algumas tarefas. Aqui tem, inclusive, que eu planejei essa viagem turística. Se esse não for o caso, nós podemos pedir para que o e-mail seja reescrito. Vamos colocar o seguinte texto. Adicione ao e-mail que ganhei a viagem de presente e que é muito importante ir. Vamos visualizar a nova versão. Note que nós temos esse parágrafo indicando que foi um presente que recebi recentemente, uma oportunidade única. E aqui temos, novamente, que foi oferecida como um presente significativo. O restante do texto é a mesma estrutura que nós tínhamos anteriormente. Aqui até, inclusive, acaba ficando um pouco repetitivo. Esse e-mail, conforme você pode observar, está bem formal. Vamos supor que o chefe é meu amigo. Poderia escrever um e-mail mais informal. E vamos observar a nova versão que será gerada. Note que agora nós temos um e-mail mais informal. Tem uma novidade emocionante para compartilhar, receber um presente incrível e assim por diante. Note que o texto foi escrito de uma maneira bem diferente, se nós compararmos com a versão anterior. Perceba que está com um formato bem informal, como se realmente a pessoa fosse seu amigo. Temos a indicação de que promete, que fará tudo o que estiver ao alcance para deixar tudo organizado e assim por diante. É possível fazer a escrita desse tipo de e-mail em estilo mais formal, informal e assim por diante. Vamos fazer um teste utilizando a versão 4. Eu vou colocar o nome desse chat, viagem 3. Vamos criar um novo chat. E eu vou colar o mesmo prompt. Esse é aquele prompt inicial. Podemos observar que foi gerado um texto um pouco diferente. Porém, a maioria dos elementos são mantidos de acordo com a versão 3. A versão 4 é mais interessante para textos mais complexos. Portanto, você deve fazer os testes de acordo com a sua necessidade. Em geral, na própria documentação, é indicado que a versão gratuita atende a maior parte das aplicações que você precisar desenvolver. Na próxima aula, vamos avançar para outros prompts. Obrigado e até lá!